Música Um caminho que leva a belos cenários Música Vamos desbravar uma rota pouco conhecida da população matogrossense Música Os atrativos dessa região começam a despertar interesses no segmento turístico ecológico Que vem crescendo cada vez mais no Brasil e no exterior Música Depois de pouco mais de uma hora chegamos a um magnífico cenário Música Duas belas cascatas, uma pequena praia de areias branquinhas E para completar águas cristalinas para refrescar do forte calor Música Eu estou caminhando aqui com o empresário Lázaro e também com o condutor de turismo Antônio E esse local nós estamos vindo pela primeira vez Mato Grosso é mesmo um lugar cheio de surpresas E hoje o Lázaro vislumbra oportunidades do turismo nessa região Nós sempre abrimos as nossas porteiras aqui para os nossos amigos, parentes, familiares Para poder usufruir nos finais de semana dessa riqueza Então sempre eles conversando, querendo trazer novas pessoas Nós visualizamos a oportunidade de também abrir para aqueles que querem vir de longe, de fora, os turistas E assim nós estamos propiciando para eles um local para recepcioná-los com almoço Oferecer uma comida típica da região Fazer a parte de cavalgadas Há uma trilha aqui que nós temos aproximadamente 8 quilômetros no cerrado É uma parte que nós vamos oportunizar que é a descida de caiaque pelo córrego Paredão E também no Rio das Mortes uma descida de bote nas correntezas, na serra Entendeu? O que é muito bonito e muita adrenalina para quem gosta de adrenalina, claro Música Aqui é onde a gente vai ter o total tranquilidade do ambiente Em contato realmente com a natureza Com essas belas águas aqui De dois córregos que se encontram e deságuam até o Rio das Mortes Então assim, a gente tem o propósito de levar essas pessoas descendo esse córrego Trazer as pessoas aqui para curtir que possam fazer seu acampamento Elas possam ter o apoio aqui como um almoço Que pode ser servido aqui dentro da propriedade Para a gente estar desfrutando de toda essa beleza aqui Olha só o que está esperando por você Aqui bem pertinho de Primavera do Leste Música E eu não vou perder a oportunidade de remar um pouquinho Por essas águas aqui do córrego Paredão Lázaro já está acostumado com essa região Isso é coisa preciosa, né Lázaro? Fomos já várias vezes com os amigos, parentes e familiares É selvagem? É totalmente selvagem A oportunidade de ver vários animais à beira do córrego E vocês vão ter oportunidade também de deslumbrar Está caindo uma chuva, mas tudo isso faz parte do cenário Parece até que foi tudo preparado Vamos lá Música Daqui para a frente vamos seguir a caiaque Descendo o córrego Paredão Até encontrarmos com o Rio das Mortes Música É notável a preservação do lugar Música Durante o trajeto foi possível avistar Alguns animais e pássaros típicos da região Música 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 Essa mata que você observa há cerca de 40 anos não existia Os fazendeiros que habitavam essa região tinham derrubado tudo isso aqui Aqui ainda tem vestígios Apesar de ter sido há muito tempo Mas esse capim aqui não é natural Isso aqui fez parte do tempo que foi desmatado E hoje você olha logo a frente Olha lá Que mata bonita Com árvores enormes E pensar que tudo isso um dia esteve no chão Mas que a consciência ambiental chegou a esse lugar E hoje a natureza voltou com toda a força Que maravilha né Música Na próxima semana você acompanha o último episódio dessa aventura Nós vamos contemplar o rio agora bem de pertinho Remando por essas águas maravilhosas Curtindo a natureza E nessa embarcação aqui que não polui Não tem motor E a correnteza do rio das mortes ajuda um pouco Música 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 Música